Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para ganhar 20% sobre o preço de venda de um objeto comprado por R$4.000, ele deve ser vendido por... Aí você tem os itens. Vamos começar analisando o que significa 20%. 20% pode ser expresso na forma de fração, como 20 sobre 100, 20 centésimos. Tanto 20 como 100 são divisíveis por 10. Assim a gente pode simplificar essa fração. 20 dividido por 10 é igual a 2. 100 dividido por 10 é igual a 10. 2 décimos também é uma fração que pode ser simplificada. Tanto o 2 como o 10 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 10 dividido por 2 é igual a 5. Isso significa que quando a gente fala em 20%, a gente está falando em 1 quinto do valor. É como se o valor tivesse sido dividido em 5 partes iguais e a gente está considerando uma dessas partes. 20% é o mesmo que 1 quinto. O enunciado diz assim, para ganhar 20% sobre o preço de venda de um objeto comprado por R$4.000, ele deve ser vendido por... Então a gente tem que determinar o preço de venda. O que a gente sabe? A gente sabe que o interesse aqui é ganhar 20% sobre o preço de venda. Isto é, o lucro tem que ser correspondente a 20% do preço de venda. Em outras palavras, o lucro tem que ser correspondente a 1 quinto do preço de venda. A gente pode representar essa situação da seguinte maneira. Esse retângulo dividido em 5 partes iguais será usado para representar o preço de venda. A gente sabe que o lucro deve ser de 20% sobre o preço de venda. O lucro tem que ser de 1 quinto do preço de venda. Como esse retângulo foi dividido em 5 partes iguais, o lucro deve corresponder a uma dessas partes. A gente, por exemplo, pode imaginar que essa parte aqui corresponde ao lucro. Então é natural que você diga que as outras 4 partes correspondem ao custo, o preço pago pelo objeto, que foi de R$4.000, e essa 1 parte aqui corresponde ao lucro. Agora, essas 5 partes aqui correspondem ao preço de venda. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Como a questão fala em 20%, você observou que 20% é o mesmo que 1 quinto. Exatamente. De acordo com o enunciado, deseja-se ganhar 20%, isto é, 1 quinto, sobre o preço de venda. Então você pegou o preço de venda, representou como dividido em 5 partes iguais. Uma dessas partes corresponde ao lucro. Exatamente, porque 1 em 5 é o mesmo que 20%. Se uma dessas partes corresponde ao lucro, as outras 4 partes correspondem ao valor investido na compra do objeto, isto é, R$4.000. Exatamente. Agora, fica muito fácil para você observar o seguinte. Essas 4 partes correspondem a R$4.000, e todas elas são iguais. Então, cada uma dessas partes vale R$1.000. 4 vezes R$1.000 dá R$4.000. Então, nessa divisãozinha aqui, cada uma das partes vale R$1.000. Isto é, o lucro também tem que valer R$1.000. Como o preço de venda é o preço de custo mais o lucro, o preço de venda tem que ser de R$5.000. E, portanto, o item correto é o item B de bola. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Essas questões sobre porcentagem podem ser resolvidas de várias formas diferentes. Se você pensou em uma maneira mais legal para resolver essa questão, deixe um comentário explicando como você resolveu. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!